Caião, eu sou o médium. Médium? O cara é um médium. Ele não é pequeno nem grande, ele é um médium. Certo. E um grande admirador seu. Muito obrigado, meu irmão. E todas as minhas comunicações têm as mesmas palavras suas, Caião. Eu sou de Fortaleza, gostaria de tirar algumas dúvidas, se possível. Tá bom. Eu tive uma visão do inferno. Do? Do inferno. Hum. Que como descreve você, é uma espécie de vácuo. E a dor é na alma. E não física, como dizem as más interpretações. Eu estou tendo lapsos de um falso entusiasmo e poder divino, quando fico diante de algum problema sério, ou de flagelo com o próximo. Eu estou tendo lapsos de? De um falso entusiasmo e poder divino, quando fico diante de algum problema sério, ou de flagelo do próximo. O próximo. Ele se jacta. Quando ele... Mas ele falou lapsos. Lapsos de um falso entusiasmo e poder divino. Hum. É a frase dele. O que ele está dizendo, se eu compreendi, é que ele tem certos surtos eufóricos, quando ele tem essa capacidade de maneira superior, ajudar o próximo. É. Veja se é isso. Lê de novo. Para ver se eu entendi, porque eu posso não ter entendido. Claro. Claro. Eu tenho lapsos. Estou tendo lapsos de um falso entusiasmo. Então. E poder divino, quando fico diante de algum problema sério, ou de flagelo com o próximo. Hum. Mas a questão é, é quando ele tem o poder de ajudar, que isso acontece? Quando ele fica diante. Hum. De algum problema sério. Mas é quando ele diz um lapso. Quando ele se depara. Ele diz um lapso, ele diz um lapso de falso entusiasmo. E poder divino. E poder divino. Então, lapso é ausência de. É falta de. É um lapso. É ausência. Então, o que se eu olhar por ele, se eu levar etimologicamente a palavra lapso a sério, o que eu estou ouvindo é que ele está dizendo que quando ele fica diante de pessoas, falta-lhe poder divino. Falta-lhe a euforia da ajuda. Se o lapso for uma palavra com a carga etimológica dela, no texto dele. Agora, se lapso foi colocado no lapso, mesmo no equívoco, numa falha, a palavra entrou, então o que ele está dizendo é justamente o oposto. Eu creio nessa. Diante da dor dos outros, eu ando ficando tomado por essa falsa euforia de poder divino na presença da necessidade humana. depende de onde lapso entra. Se lapso não tem sentido na frase, a segunda interpretação é a que vale. Se lapso tem sentido na frase, a primeira interpretação é a que tem valor. Vamos ver se no decorrer a gente consegue... O contexto posterior pode dizer que ele esclarece. Vamos ver o contexto posterior. Minha linguagem se mistura com palavras complexas, de sentido, sendo que só estudei até o ensino médio. Uma força entra no meu corpo, e é como se os meus braços... Então o que ele está dizendo é que o lapso que ele tem é de consciência. O lapso que ele tem é de autodeterminação intelectual. Ele está dizendo que abre-se um espaço. Lapso como espaço é o que ele está dizendo. E aí ele é penetrado. Eu só não entendi, foi a falsa euforia. Mas ele diz que é penetrado por essa força. E aí ele diz palavras que transcendem a ele. Dá explicações que estão para além do conhecimento teórico, acadêmico, intelectual, histórico dele. O que mais? Uma força entra no meu corpo, e é como se os meus braços... estivessem como... se tivesse acabado de levar um choque. Enfim, o senhor poderia me esclarecer mais, e veja que outras coisas acontecem. Não é nada místico ou fantástico. Eu tenho também discernimento de que não é demônio, aquele hollywoodiano, sabe? Eu preciso muito da sua ajuda, Caio, pois é muito intenso o que eu sinto. Olha só, filho. Me ajuda. Eu acho que você complica a sua própria vida quando você já de cara interpreta o fenômeno. Você não dá espaço para uma outra interpretação. Sim. Você já disse, Caio, eu sou médium. Então, acabou. Já fecha a conta. Se você só dissesse assim, Caio, tem um fenômeno acontecendo comigo. Eu sofro os lapsos de controle, e aí me sinto tomado por uma euforia que me parece não ser verdadeira, porque não é duradoura. Mas é uma euforia momentânea, divina, de um poder enorme, que parece me traspassar, me invadir, e eu tenho sensações de choques nos meus braços. Além disso, eu entro no estado de transe, lapso como transe. Se você quiser trocar lapso por transe, ficaria mais adequado, do ponto de vista da escrita. Eu tenho os transes que produzem. Sim. É o lapso, é essas faltas. Ele tem ausências, assim. Tipo um transe. E aí, se você dissesse, sem dizer eu sou médium, eu estaria agora mesmo conversando com você sobre a dimensão psicológica dessa reação. Mas como você diz, eu sou médium, Na primeira dele. Na primeira declaração, você não abre espaço para que se converse com você numa boa as alternativas. Porque você mesmo tem o testemunho do seu espírito. E você não está experimentando uma possessão espiritual. O que você consegue chamar é de ausência, de lapso, de transe. Ou talvez, na presença de um terapeuta, de um psicoterapeuta, se eu ouvisse a palavra surto, tem surtos de. Então, para mim, a primeira questão é parar de associar isso à mediunidade. Porque se for mediunidade, é uma questão de crença sua. Tudo que eu vá dizer, já vai bater de frente com a sua crença. Com o princípio, com o axioma, com o pano de fundo da sua construção, com o cenário do seu olhar. É ineficaz. Eu não posso te ajudar se você já tem uma definição. Agora, se você está aberto, eu creio, sinceramente, que, para além de qualquer coisa, relativa ao mundo espiritual, você está vivendo e sofrendo de um fenômeno que decorre da crença de ser médio. Mais do que de mediunidade, você está sofrendo da crença de ser médio. Na realidade, é o que eu creio. Se você não tivesse a crença, não tivesse instalado que isso era uma mediunidade, e isso estivesse acontecendo com você, você estaria preocupado, perguntando o que era isso, que recomendação eu faria. se eu recomendaria você a procurar um psiquiatra, um psicoterapeuta, um conselheiro, ou qualquer outra coisa. Mas quando você diz, eu sou médio, é como um cara que chega aqui e diz, cai, eu sou um profeta, e Deus fala comigo, assim, assim, assim. O que é que eu vou dizer para ele? É como um cara que chega para você e diz, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, e depois diz assim, você podia me aconselhar? Eu digo, Deus me livre, eu não quero me meter entre você e Deus, Deus fala contigo, perguntar a ele. Entendeu, filho? Eu pessoalmente não creio que seja uma mediunidade, eu creio que é algo que acontece em decorrência de você ter essa crença nessa mediunidade, e é um processo possivelmente inconsciente de autoindução mediúnica. O cara começa a dizer, eu sou médium, é como o sujeito que começa a dizer, eu sou profeta, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir. Não é de Deus, você vai ouvir uma voz, você vai dizer que é de Deus, e não é. Você vê o que você quer, você sente o que você determina. As pessoas não têm ideia de como é complicado dar ordens ao cérebro, porque ele obedece. você começa a condicionar seu cérebro em nome de uma divindade, em nome de Deus, em nome de um poder, em nome de uma sublimidade, em nome da mediunidade, em nome de qualquer coisa. Meu querido, com espíritos ou sem espíritos, algo vai te acontecer, porque você é um espírito, você é uma mente, você é uma alma com um poder enorme enorme de autodeterminação, de autoconstrução, de autoilusão, de autodeterminação fantasiosa. É claro que se você for conversar com um pastor pentecostal ali da esquina, ele vai dizer que é um demônio, vai botar a mão na tua cabeça, você já está muito impressionado com isso, o cara gritar muito, te sacudir pra caramba, pode ser até que você caia estribuchando, depois levante, ele diga que você foi liberto e você vai embora na presunção de que foi liberto de algo que não veio de fora de você, de algo que na realidade é você e você não quis ver nem enxergar nem tratar. Então, você me pergunta, Caio, você crê em pessoas que recebem forças espirituais e que têm contatos de natureza mediúnica? É claro. O próprio Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, que nós estamos vivendo no mundo sob a presença das forças mediúnicas do mal. É o que ele diz no texto grego de Efésios 2. Forças mediúnicas do mal. Eu não creio em forças mediúnicas do bem. A única força espiritual mediúnica do bem é o Espírito Santo derramado em mim, ativando o meu Espírito em amor, em fé e em justiça, para que, pela presença do Espírito Santo, os dons que existem em mim se manifestem em favor do próximo. Como Paulo descreve em 1 Coríntios 12, como o Novo Testamento afirma para todos os lados, Jesus garantiu que seria. Nisto eu creio, mas não é o espírito de um médico, do meu avô, de um faraó, de um filósofo, não. Isso não. aí, para mim, já tem muito mais a ver com uma outra dimensão sobre a qual eu já falei muito aqui no Papo de Graça, muito mesmo. E se você quiser saber a respeito, já que o nosso tempo já estourou há uns 5 minutos, entre aí no portal, Gabriel podia ajudar, e escreva a palavra médium ou depois mediunidade. e também pesquise comunicação com os espíritos. Comunicação com os espíritos. Veja, médium e mediunidade, meu filho. E depois comunicação com os espíritos. Olha, 104. Eu acho que se você entrar por aí, vai ser de uma ajuda enorme. Tem um livreto meu, eu não sei se ele existe para download, mas é um livro O Espiritismo Segundo o Evangelho. Se não me engano, ele está aí, né? Ele deve estar na loja do site, O Espiritismo Segundo o Evangelho, e também Nos Bastidores dos Espíritos. Nos Bastidores tem. É, Nos Bastidores dos Espíritos, assim como uma luva para você. Leia, entenda, medite. Nos Bastidores tem, tá, Caio? Nos Bastidores dos Espíritos, está aí, no portal Caio Fábio. Isso. E procure o Evangelho, o Espiritismo Segundo o Evangelho. Nos Bastidores está aí, e o Espiritismo Segundo o Evangelho, escreva no portal, Braulio. Eu estou procurando aqui. No geral, para ver se você acha, antigamente, até para download. É, o Espiritismo na loja não tem. Sim, mas no portal. Eu vou escrever agora no portal. Sim. O Espiritismo Segundo o Evangelho. O Evangelho. Está aí, 742. 742. Caio, quando Jesus disse que Elias já tinha vindo, ele afirmava a reencarnação, nada no Evangelho é sofrimento e emoção. O Evangelho é Espírito, vira o tal. Pode haver uma instituição saudável no Espírito livre do Evangelho? não, aí está misturando Espírito como um ente de possessão e o Espírito como o Espírito do Evangelho, como só algo, o Espírito de Bertrand Russell, como o ensino dele. Então, veja aí, Espírito e Possessão. Espírito e Possessão. Espírito e Possessão. Veja isso, se você não conseguiu anotar tudo agora, lá no YouTube, no canal Caio Fábio, logo mais, você vai ter este reporte específico. Aí você pega Espírito e Possessão, vai e leia, você vai entender, filho, você vai entender o que eu estou dizendo em todas essas citações. E que Deus te abençoe, Jesus, salva esse meu irmãozinho aqui de ficar preso nessa confusão, de achar que a mente dele é mídia de espíritos. Em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer manifestação espiritual nele e peço que só haja lugar na vida dele para o teu Espírito, Jesus. Para a luz que venha de ti, para o teu Espírito, que ele não entre na tolice de invocar mortos, nem pedir a presença de mortos jamais, porque tu não és Deus de mortos, e sim de vivos. E nós estamos diante do Deus vivo, diante de Cristo ressuscitado diante dos mortos, e que nos enviou o Espírito e que nos enviou o Espírito da vida, que não é o Espírito de um morto, mas é o Espírito da criação, do Criador, do sentido da vida que nos habita. Que ele entenda isso logo, em nome de Jesus, e que a tua palavra exploda nele, e que ele fique livre hoje de toda essa manifestação, que ela não volte mais sobre ele. É o que nós ordenamos em nome de Jesus. Amém. E para você não ficar nessa confusão, meu filho, entre aí no portal, na minha livraria, na loja online, e pegue o livro Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Está aí no portal, você precisa ler isso, todo mundo devia ler para acabar com essa confusão de onde é que entra o Espírito Santo e anjo e os outros espíritos. Essa fantasia toda. Espírito Santo, Deus que vive em nós, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua cabeça, pela sua sanidade mental nesse mundo de tanta confusão espiritual. Eu recomendo isso para vocês todos. E o nosso tempo já foi. Tem quase 10 minutos agora. Broga.